E olha um crime que chocou o Estado e o país, completou 10 anos nesse final de semana. Um caso que até hoje permanece sem solução. Quem não se lembra do caso da pequena Beatriz? Beatriz Pacheco. A menina que foi violentada e morta no dia 18 de junho de 2012, quando tinha apenas 11 anos. Muitas perguntas até hoje foram feitas sobre o paradeiro do assassino. Hoje, conversei com o delegado responsável pelas investigações. Jota Júnior, tá comigo? Jota, um caso, um mistério, que até hoje, você que acompanhou muito esse caso, sem resposta, mesmo com todo o empenho da polícia, né? Pois é, 10 anos se passaram, centenas de suspeitos investigados e ninguém sabe quem é o autor desse bárbaro crime, quem foi esse maníaco, quem foi esse covarde, né? Esse bandido que cometeu uma atrocidade como essa contra a jovem Beatriz. Uma criança, na época, né? Tinha 11 anos de idade. É uma das cenas, viu, Onader? Fugindo um pouco aqui do lado jornalístico e trazendo um pouco da experiência que jamais vai sair da minha cabeça. A cena daquela criança, nas condições em que foi encontrada naquele ponto lá do conjunto Mauá, conjunto Floresta. Hoje já tem um loteamento, né? Mudou-se bastante coisa. Mas o que não muda é a dor no coração dessa mãe, a lembrança das pessoas que acompanharam esse caso. E a pergunta, quem foi o responsável por tudo isso? Já passou vários delegados na delegacia de Sarandi, não há uma resposta. A última novidade com relação a esse caso é que surgiu um suspeito ou um homem condenado por estupro da própria filha, que tem aparência física com retrato falado, uma semelhança, e que teve material genético coletado para exames, exames que ainda não saíram resultados. Mas será que é ele? Porque assim como foi feito com centenas de outros homens suspeitos, coleta de material para confrontação genética, não deu positivo para nenhum. Lembrando que a menina Beatriz, ela foi, né, estava com um primo ali no conjunto Mauá, quando o homem chegou, ofereceu o dinheiro para que os dois acompanhassem ele até uma área de plantação, onde ali estavam alguns cavalos. O primo se recusou, Beatriz avisou o primo, falou, não, eu vou, e vou pegar esse dinheiro, era 10 reais na época, e vou comprar dois para a gente. Foi e não voltou. Depois começaram as buscas pela Beatriz, e no dia 18, por volta do meio-dia, algo assim, o corpo foi localizado, tinha marcas de uma mordida na região do colo, aqui nos seios, tinha marca de esganadura no pescoço, marcas e hematomas no rosto, e também tinha ali marcas de muita violência no abuso sexual, e começava aí o drama de uma mãe que até hoje luta por justiça. Você esteve na delegacia, conversou inclusive com o doutor Adriano, e a gente separou aqui no programa um trecho dessa conversa do Nader com o doutor Adriano, justamente sobre esse caso, que completou agora 10 anos. Realmente, ela realizou mais de 100 pedidos de confronto de material genético, de suspeitos, com armazenado no banco de dados do órgão pericial. Infelizmente, todos os resultados foram negativos, ou seja, não se tem ali a identificação de suspeito, e é um verdadeiro esse caso, calcanhar de Aquiles para a Polícia Civil, não podemos trabalhar com outro rótulo, né? É questão de honra para a Polícia Civil também a resolução desse caso, que paira ali aproximadamente 10 anos sem a qualificação desse criminoso, esse criminoso sexual, desse criminoso hediondo. A Polícia Civil, inclusive, desde que cheguei aqui, prendeu temporariamente um homem, que em relação ao qual havia indícios fortíssimos, foi até uma cidade do interior de São Paulo, prendeu mais uma vez o resultado negativo. Atualmente, o mais recente suspeito foi um indivíduo condenado por crime sexual contra a filha. Esse idoso conta com 77 anos, embora paire ali uma diferença relativa de idade, na medida em que, na data dos fatos, há 10 anos, o autor foi identificado como alguém de aproximadamente 50 anos, então, mais 10, 60 anos, diferença de 17 anos para a idade atual desse principal suspeito. Esse suspeito, no momento, a Polícia Civil já coletou também material genético dele para mais um confronto. Basicamente, a solução, tendo em vista esse ínter relativo, ela é eminentemente técnica, ou seja, dependente do laudo de confronto. Nós acreditamos que esse criminoso ainda possa estar aqui na região, sim, porque, na medida em que foram realizados mais de 110 exames de confronto de material genético, então, ele, particularmente, ele tinha uma atividade, e sempre que a gente relembra o caso vem à tona, era do meio rural, era uma pessoa simples, a compreensão física ali, relativamente calva, essa pessoa, há 10 anos atrás, de cor, a pele branca, e nós acreditamos, sim, que não necessariamente ele possa estar residindo em Sarandi. Aí, doutor Adriano, muito obrigado pela participação conosco, pela entrevista hoje. Eu queria só dar um recadinho rapidinho, sem me estender muito, para a mãe da Beatriz, a dona Érica. Dona Érica, quero dizer para a senhora, como pai de menina, até falei isso com salsiça hoje, né, como é diferente quando a gente é pai, e em situação que envolve menina, então, parece que o coração da gente, ele acaba apertando ainda mais. Então, quero só dizer para a senhora, independente do que passou nesses últimos 10 anos, a gente vai continuar lutando para que a senhora tenha uma resposta, para que a senhora possa, é... Eu sei que é difícil, né, não apagar o passado, mas, pelo menos, poder descansar o coração da senhora. E eu, como pai, prometo a senhora, o tempo em que eu estiver aqui, à frente do Cidade Alerta, trabalhando mesmo, ou até como repórter, junto no Balanço Geral com salsicha, a gente não vai esquecer e não vai deixar que a polícia, que a justiça, que a população esqueça o caso da sua filha, tá bom? Nós vamos tentar e buscar, de todas as formas, encontrar quem fez isso com ela. Pode ter aqui no Cidade Alerta e na RIC TV, um canal sempre para pedir ajuda e para contar quando a senhora sempre precisa, tá bom? Um beijo no coração da senhora e que a senhora possa superar esse difícil perda e falta de respostas, como foi nos últimos 10 anos.